Olá meus amigos peraltos, eu falei para vocês que eu vou mostrar brinquedos, pois então vou mostrar. Quero começar, bom, com uma casinha especial que é a da Silver Family, que é uma gracinha que eu tenho e vou mostrar só algumas coisas que eu tenho dela. Olha, ela é linda, tem o playground, tem o quarto das crianças, olha que lindo o quarto das crianças, está vendo? Tem os ursinhos, olha que lindo. Aí eu vou mostrar para vocês o banheiro, olha que banheiro completo. Tem até chuveiro, tem um neném no banheiro, nossa, vou me esconder. Ai, ele entra no banheiro, está tomando banho, não pode. Ó, tem ali a mamãe coelho lavando roupa, mamãe coelho está lavando roupa. Aí a gente desce, desce, tem aqui uma televisão, a sala completa, tem o piano lá atrás, com, nossa, o oriçozinho, ó, ali a menina oriço, aí tem ali uma cozinha, cozinha completa, ó. Tem micro-ondas, tem pia, fogão, mesa, com tudo, ó. E a mamãe, mocinha, está ali, ó. E tem os convidados, que são os coelhinhos, ó, que estão nos playgrounds, que estão brincando. Ó, tem um aqui até que caiu, está de chupeta na boca. Ó, olha o tamanho dos brinquedos. Gente, olha o tamanho dos brinquedos em relação ao meu dedo, ó. Está vendo? Ó a mamadeira, ó, está vendo? É muito pequenininho. Ó, o papai está com o material de fazer jardinagem. Ó, que lindo. Aí tem as cadeirinhas. Tem outro playground aqui, ó, que vem até com gaveta. Outra cadeirinha. Essa é a casinha da Silver Family. E essa não é a maior, ainda tem uma maior, né? Então, eu trouxe essa daí para vocês verem, que às vezes tem curiosidade, ver como é que é um brinquedinho desse. Ah, ainda tem a escada, ó. Leva a escada ainda aqui, ó. Bota aqui a escada ainda, tá? Eu já tenho essa casa, já faz um tempinho. Tenho comprando algumas coisas dela, tá? Tem outras coisas que estão guardadas ainda. Porque, como vocês perceberam, tá cheio, tá lotado, já não cabe mais nada nessa daí, tá? Então, ó, esse aí é um dos brinquedos interessantes que eu quero mostrar para vocês, tá? Ela é bem pequenininha. Tudo dela é muito pequeno, ó. Telefone de brinquedo. A máquina fotográfica, ó. Tem a máquina fotográfica, pequenininha, ó. Olha que coisa menorzinha. Olha o tamanho disso. Olha a estante ali atrás, que coisa mais linda, os livros, os tudo. Tem até luz, ó. Se estão pensando, tem luz, ó. Então, essa daí é a minha... É uma das minhas coleções de brinquedo pequenininho, tá? Que eu queria mostrar para vocês. E vou mostrar outros abrindo também, tá bom? Então, ó, não esquece de curtir o vídeo, deixar o like e compartilhar com os amigos, tá bom? É para me mostrar mais brinquedinhos interessantes para vocês. Tá bom, meus amigos Feraltas? Um grande abraço. Ó, e o joinha. Tchau.